Quando olho nos teus olhos Não vejo a luz do amor Só as sombras do passado Só um fogo que se apagou A vida nasce, nosso espelho se quebrou É hora de se guardar Um segredo no coração Se chove lá vai Queima aqui dentro De vontade de te abraçar Amor, quando chove Fica mais triste esperar Por alguém que não vai chegar Quando ouço o teu silêncio Escuta o meu coração Bater apressado e urgente Te querendo sem querer Cansado de sofrer Mas agora já é hora Dessa chuva ir embora Se chove lá fora Queima aqui dentro De vontade de te abraçar Amor, quando chove Amor, quando chove Fica mais triste Por alguém que não vai chegar Amor, quando chove Se chove lá fora Se chove lá fora Amor, quando chove Queima aqui dentro Amor, quando chove Obrigado.